No mês de prevenção ao suicídio, ocorreu uma importante ação na Praça Tiradentes. O amarelo se destacou durante a Feira Agroecológica e Cultural. Psicólogas e biomédicas conversaram com os frequentadores para conscientizar as pessoas a vencerem a depressão. Hoje, nós, do Laboratório Norte Lab, estamos aqui na Praça Tiradentes, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o CREAS, dando uma palestra explicando sobre a importância do setembro amarelo, do cuidar, do ouvir, do falar. Muitas vezes a gente não tem essa preocupação, né? E é super importante essa conscientização, estar ouvindo, buscando ajudas profissionais. A psicóloga Débora Ferreira Dias Barbosa chamou a atenção. Um mês de suma importância referente à valorização da vida. O quanto é importante nós praticarmos o autocuidado, falar sobre a valorização da vida. O quanto é importante também deixarmos uma mensagem para o nosso público, uma mensagem de acolhimento e incentivar essas pessoas a procurar ajuda, a falar do que está cheio. Porque hoje nós sabemos que é difícil falar sobre o que dói, né? Então, para que não chegue na depressão, na tristeza, na ansiedade, nós precisamos cuidar, praticar o autocuidado para que não chegue numa depressão. Os esclarecimentos foram bem aceitos, observou a aposentada Eva Malta Fernandes. Muito bom. Um esclarecimento ao povo é muito importante. Às vezes, com um trabalho desse, a gente se isenta de um psicólogo, a gente faz uma hora de lazer e sai com a cabeça bem fresquinha. Muito importante, porque o corpo nos manifesta com alguns sinais. A gente tem que procurar. A prevenção, às vezes, salva de algum perigo muito grande. Com a prevenção, salva muitas vidas. A adolescente Maria Vitória Castro Fagundes fez um depoimento bastante significativo. É muito importante para salvar vidas. Muitas pessoas precisam de ajuda, de uma mão, de um amigo. E, assim, essa conscientização é muito importante. E pode salvar vidas, até mesmo, de um familiar, alguma pessoa que a gente nem imagina. A gente pode estar salvando e tirando dessa vida, né? Tem muitas pessoas que ficam deprimidas. E é ótimo procurar uma ajuda psicóloga, ou até mesmo um psiquiatra, ou alguém para conversar, que você tenha confiança, que você tenha uma amizade. É sempre bom buscar uma ajuda familiar também, e entre outros, né? O recado final das profissionais da saúde, que ganharam apoio da equipe de desenvolvimento social do município, é sempre buscar ajuda. Hoje nós temos a assistência social também, quanto à saúde, à disposição ao PS mais próximo da sua residência, para falar, para procurar um psicólogo e procurar ajuda mesmo. Eu costumo dizer que nós temos um balde, e esse balde, com o passar do tempo, ele vai enchendo, né? Enchendo de sofrimento, de sentimentos, daquilo que dói. Então, antes que ele derrame, nós precisamos cuidar do que dói por dentro, né? Para poder também ajudar o outro, ter a empatia com o outro. Todos unidos pela vida. Então, antes que ele derrame, nós precisamos cuidar do que dói por dentro.